Se em Aimorés aconteceu um homicídio do lado de fora de um bar, na cidade de São Pedro de Suaçuí, o assassinato foi do lado de dentro de um estabelecimento. Segundo a polícia militar, a vítima é um rapaz de 18 anos que foi esfaqueado. O tenente, é Werner Werner que pronuncia, eu sei que é o tenente Silva, ele tem outros detalhes, vai contar pra gente aqui. A vítima saiu, né, do local, o autor foi atrás, em ato contínuo, inseriu mais algumas facadas da vítima e vindo a fazer um corte profundo na região da garganta. A vítima morreu no local. E de imediato, né, a viatura foi acionada, as equipes apareceram, já coletamos aqui de populares, né, quem seria o autor. O autor é o indivíduo conhecido aqui, maior de idade, né, conhecido das equipes, já tem passagem por outros crimes anteriormente. E de imediato iniciamos as diligências, né, com o apoio da comunidade, foi preponderante pro ex da ação. Que denunciou o local de imediato desse autor. Fomos até lá e conseguimos, né, prender ele em flagrante de delito e também arrecadar aí a faca utilizada no crime. A vítima, ela é oriunda de Mãe Maçu, né, residir em Mãe Maçu, e tá morando com as avós, com os avós aqui em São Pedro do Havaí. A motivação aqui, a gente tá apurando aqui, mas segundo o autor aqui, seria um desentendimento pretérito entre as partes aí. É, eu disse aí, São Pedro do Havaí, né, sentido aqui, Caratinga, sentido Mãe Maçu, ali, não tem a gente bem disso aí. É, fala de desentendimento pretérito, né, coisas que já aconteceram no passado, e aí a bronca foi resolvida dessa forma, né, Porque as pessoas não têm diálogo hoje, né, não tem dinheiro que paga essas broncas não, gente. Hoje a pessoa mata o pau de 20 reais, 5 reais, uma pedra de craque, e por aí vai, né, é, por aí vai. É, é a violência descambada, né, fazer o quê? Um abraço pra turma do Portal Caparaó, nosso amigo Jailton Pereira, muito obrigado pela sessão das imagens. Valeu pela parceria, Jailton, tamo junto, garoto! Valeu pela parceria, Jailton Pereira, muito obrigado pela sessão das imagens.